Opa! Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Nesse vídeo nós vamos falar sobre investir 300 reais por mês, vale a pena? Sim, nesse vídeo nós vamos falar sobre investir 300 reais por mês, vale a pena? Eu vou fazer uma simulação com vocês, assim como você pode ver na tela com o simulador. Vou fazer uma simulação de investir 300 reais por mês, vale a pena? Essa questão eu vou mostrar lógico para vocês, essa questão de investimento de 300 reais por mês, por prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 15, 20, 25, 30 anos. Ou seja, vai ser de um período de 1 a 30 anos investindo 300 reais por mês. E aí você vai verificar se vale a pena investir 300 reais por mês ou não, porque vai ficar a critério seu. Algumas pessoas vão concordar que sim, vale a pena, outras não, mas o importante é você ver o vídeo até o final, por quê? Primeiro, você vai ver o potencial que é investir 300 reais por mês. Para alguns, 300 reais por mês já é um bom valor, para outros, é um valor pequeno. Entretanto, veja que você pode investir valores muito maiores, sim, e se você está começando, você pode começar com um valor menor, não tem nenhum problema. Mas, além disso, de fazer toda essa simulação e mostrar para vocês como é que vai se comportar esse investimento, como é que vai a questão dos juros compostos, também é importante que eu vou passar 3 dicas no final do vídeo, depois da simulação, para que você tenha 300 reais por mês para investir. E, lógico, é possível com essas dicas ter 500, 1.000, 2.000, 5.000 reais por mês para investir, beleza? Então, fica até o final, que vai te ajudar bastante. Antes de iniciarmos, eu peço para você, né, aquela moedinha de troca, qual que é? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho, para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Lembrando que vem saindo vídeo diariamente, né? Então, se inscreva no canal e dê o like aí. E também peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que eles vejam sobre a questão de investir 300 reais por mês, vale a pena, ok? E também lembrando, se tiver qualquer dúvida, pode escrever lá nos comentários, que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês. E deixando também, né, na sugestão, uma sugestão para vocês, tanto na descrição, como também no primeiro comentário fixado, sobre conhecimentos, né, que vão te ajudar aí para você aprender mais sobre investimentos. Sim, investimentos da renda fixa, investimentos de bolsa de valores, investimentos em criptomoedas, investimentos em terrenos, investimentos em imóveis, e também geração de renda extra. Sim, alternativas, ideias aí de geração de renda extra. Então, vou deixar sugestões para você adquirir mais conhecimento na descrição, no primeiro comentário fixado, beleza? Dito isso, bora fazer a simulação, então, e investir 300 reais por mês, vale a pena? Então, estou aqui no simulador juros compostos Clube dos Poupadores. Vai no Google, digite, né, ou me pede nos comentários que eu coloco o link aí para vocês. Então, nós temos quatro caixinhas para responder, beleza? A primeira caixinha é quanto você tem. Bom, esse quanto você tem é qual valor você já tem investido, ou que você tem em mãos, em conta corrente, para investir, né? Por exemplo, pode ser que seja 500 reais, mil reais, 5 mil, 10 mil, ou talvez você tenha dívida. Bom, se você tem dívida, é melhor você pagar ela primeiro, beleza? Ok. Então, aqui nessa primeira caixinha, eu vou deixar zerado, como se você estivesse saindo do absoluto zero, ok? No valor mensal, é quanto você vai investir por mês. O tema do vídeo, investir 300 por mês. Vale a pena? Então, aqui é 300. Chegamos na terceira caixinha. Aqui gera um pouco mais de polêmica. Por quê? Quero que você preste atenção, tá? O que acontece? Se você for investir em apenas renda fixa, em média, é 0,70 ao mês, tá? Por uma simulação. Agora, se você for, né? Você tiver conhecimento e você investir em renda fixa, mais bolsa de valores, podendo ter criptomoedas junto ou não, fica a seu critério, mas é uma diversificação, renda fixa, mais bolsa, mais cripto, ou renda fixa, mais bolsa, você consegue buscar uma rentabilidade média de 1% ao mês. Então, eu vou trabalhar com 1% ao mês, ok? Nessa nossa simulação. Ah, Lucas, mas eu não sei sobre investimentos. Eu já deixei a sugestão na descrição, no primeiro comentário fixado, para você aprender mais sobre investimentos, para você buscar melhor rentabilidade. Lá no período, quando eu for fazer o de 30 anos, eu vou mostrar o 1% e vou mostrar o 0,70, você vai ver a diferença, beleza? Já no período em anos, vamos começar com 1, então. Lembrando que eu vou passar de 1 até 30, então, talvez fique um pouquinho mais longo o vídeo, mas você consegue interpretar os valores, né, que vão acontecendo. Então, repare nesses três resultados, o primeiro é o total investido, o dinheiro que saiu do bolso, deu 3.600 no caso de um ano, os juros 204, deu um total de 3.804. E presta atenção também nisso, o que que é? Os juros, os juros sempre vai ser sobre o valor acumulado. Nesse caso, passou um ano, o acumulado é 3.804. Os juros vão render sobre 3.804. Então, quanto mais tempo passar, o acumulado será maior. Consequentemente, os juros se tornarão cada vez maiores, e irão cada vez entregar mais ganho em juros, certo? Beleza. Explicar já o gráfico. Então, a linha azul é o dinheiro acumulado, que é o total, né, esse aqui, que é o total do valor investido, mais os juros. A linha vermelha, que é uma chamada como linha linear, Essa linha linear quer dizer que o dinheiro investido, como vem 300 todos os meses, ela vai subir em linha reta, sempre 300 por mês. E os juros, né, que tá aqui, a linha amarela aqui embaixo, é a linha a qual ela é de forma exponencial, o que quer dizer que quanto mais tempo passar, maior ela vai se tornar. Beleza? Ok. Agora vamos pra dois anos. Pronto, voltando, porque ela não tava mostrando aqui, né, tinha dado até eu, agora coloquei pra dois anos. Então, pra dois anos, 7.200 investidos, juros aí, 892, passando de 8 mil reais, né, repare que os juros vêm subindo agora. Então, vamos pra três anos, dá 10.800 investidos, 2 mil, mais de 2 mil de juros, gerando quase 13 mil reais aí no caso. Repare que os juros vêm crescendo, né, e isso vai sendo cada vez mais nítido, né. Pra quatro anos, eu 14.400 investidos, quase 4 mil de juros, ultrapassando o total de mais de 18 mil. Pra cinco anos, nós chegamos a 18 mil investidos, mais de 6.500 de juros, dando mais de 24.500 no total. Pra seis anos, 21.600 investidos, quase 10 mil reais de juros, passando de 31 mil reais no total. pra sete anos. Deu mais de 25 mil investidos, 14 mil de juros, pra mais de 39 mil no total, né. Agora vamos pra oito anos. 28.800 investidos, mais de 19 mil de juros, gerando quase 48 mil reais. Repare aqui embaixo, né, que os juros vêm crescendo cada vez mais forte, né, e aqui a linha vermelha vem de forma linear, né, vem subindo aí sempre igual. Pra nove anos, nós temos 32.400 investidos, mais de 25 mil de juros, gerando quase 58 mil reais. Agora vamos pra dez anos. Pra dez anos, vêm 36 mil investidos, juros, 33 mil, gerando mais de 69 mil reais. repare que agora as linhas estão quase se invertendo. Sim, os juros vai ser maior do que o valor investido. Quando isso acontece? Quando é 1% ao mês, é no mês 128, ou seja, dez anos e oito meses. Então, agora, quando eu vou colocar onze anos, os juros já é maior que o valor investido. Então, deu 39.600 investidos, pra quase 42 mil de juros, gerando mais de 81 mil no total. Vamos pra doze anos. Pra doze anos, nós temos 43.200 investidos, mais de 52 mil de juros, gerando mais de 95 mil reais. Pra treze anos, chegamos a 46.800 investidos, quase 65 mil de juros, gerando mais de 111 mil reais. Pra quatorze anos, nós temos 50 mil reais investidos, quase 80 mil de juros, gerando quase 130 mil reais. chegamos a 15 anos, metade aí do nosso caminho, 54 mil investidos, mais de 95 mil de juros, gerando quase 150 mil reais. Então, agora vem cada vez se tornando mais interessante o investimento, né? Pra dezesseis anos, 57.600 investidos, mais de 115 mil de juros, gerando mais de 172 mil reais. Aí, então, pra dezessete anos, tivemos 61.200 investidos, mais de 137 mil de juros, quase 200 mil reais, aí no caso. Em dezoito anos, chegamos a 64.800 investidos, mais de 162 mil de juros, gerando pra mais de 227 mil reais, aí no caso. Pra dezenove anos, chegamos a 68.400 investidos, mais de 191 mil reais, em juros, gerando quase 260 mil reais. Chegamos a 20 anos, deu 72 mil investidos, mais de 224 mil de juros, ou seja, os juros é mais do que 3 vezes o valor investido, chegando perto aí de 300 mil reais. Vamos pra 21 anos, temos 75.600 investidos, mais de 262 mil de juros, gerando pra mais de 338 mil reais. 22. 79.200 investidos, mais de 305 mil de juros, gerando quase 385 mil reais. Pra 23 anos, chegamos a 82.800 investidos, mais de 354 mil investidos, de juros no caso, gerando um total de mais de 437 mil. Pra 24 anos, chegamos a 86.400 investidos, mais de 410 mil investidos, quase de juros no caso, quase 500 mil no total. 25 anos foi investido 90 mil, juros 473 mil, é mais do que isso, gerando um total de quase 364 mil reais. em 26 anos. Em 26 anos, investiu 93.600, com juros ganho de 545 mil, gerando quase 639 mil reais no acumulado. Já em 27 anos, chegamos a 97.200 investidos, mais de 626 mil de juros, gerando um total de 723 mil reais, aí no caso, chegando a 28 anos, com um valor investido de mais de 100 mil reais, ganho com juros mais de 718 mil, ou seja, mais de 7 vezes o valor investido, gerando quase 820 mil reais no caso. 29 anos, deu 104.400 investidos, juros 822 mil, gerando um total de 927 mil, e agora chegamos a 30 anos, dando 108 mil investidos, mais de 940 mil reais de juros, gerando quase 1 milhão e 50 mil no total. Então, passado 30 anos, você viu que investir 300 reais por mês, por 30 anos no caso, gerou mais de 1 milhão de reais. E me diga, investir 300 reais por mês, vale a pena? Com certeza vale a pena você investir, investindo mensalmente, todos os meses, com recorrência, e se conseguir investir valores maiores, ajuda demais. Além disso, também saber sobre conhecimentos, investimentos, faz com que você tenha uma rentabilidade melhor, consequentemente, você ganhe mais dinheiro. Por isso que eu deixo na descrição, no primeiro comentário fixado, sugestões para você aprender mais sobre investimentos, ganhar cada vez mais dinheiro, e investir cada vez melhor. Então, faz sentido, confere ali. Então, para 1% ao mês em 30 anos, deu praticamente 1 milhão e 50. Se fosse apenas renda fixa a 0,70, você teria 485 mil. Ou seja, é uma diferença de 565 mil, se pegar aqui 1 milhão e 50, menos 485 mil, nós temos uma diferença de 565 mil reais, no caso de 30 anos, de você ter investido apenas em renda fixa a 0,70, ou ter diversificado a 1% ao mês. Então, é uma baita diferença. Beleza? Lucas, tu disse que ia passar dica para nós ter 300 reais por mês para investir. Sim, vamos lá. A dica número 1 é, vou ser bem prático, a dica número 1 é, você pegar, e é um dos ensinamentos, do livro Homem Mais Rico da Babilônia, onde você separa 10% de tudo que ganha e paga a si mesmo. Como assim pago a mim mesmo? Então, vamos supor que você ganhe 2 mil reais por mês, obrigatoriamente, 10%, que é 200, você tem que pagar a si mesmo, ou seja, você pega esses 200 e vai investir. E aí, com os outros 1.800 que sobrou, você vai fazer as demais, vai pagar as despesas que você tem, né, porque o que acontece? se você ficar naquela mentalidade, eu vou investir depois do que sobrar, nunca vai sobrar. Agora, se você paga a si mesmo, você sabe que 200 reais você vai investir. E os outros 1.800 você vai cobrir as despesas que você tem, eventualmente, é o pontapé inicial para você começar a investir e mudar a sua realidade financeira, tá? A segunda dica é você pegar papel, caneta, planilha do Excel, Word, o que fica mais prático, fazer duas colunas. A coluna número 1, que é a coluna dos gastos fixos. Então, você coloca aluguel, x-valor, transporte, alimentação, educação, condomínio, enfim, tá? O que você tem de gasto fixo. E a outra coluna, você vai colocar, né, a coluna número 2, você vai fazer os gastos variáveis. Então, é algo que varia. Sei que não vai ter todo mês a mesma coisa, mas vamos supor, ah, fez uma viagem, fez uma compra, fez alguma coisa que gerou um custo, né, naquele mês, você anota porque é um custo variável. Com isso, você vai pegar e olhar essas duas colunas, vai saber para onde está indo o seu dinheiro, seja ele um fixo ou um variável. Dito isso, você entende para onde está indo o seu dinheiro, que é muito importante. Aí, você vai verificar, dentro dos seus gastos fixos e variáveis, algo que não faz sentido. Como assim não faz sentido? Algo que você está pagando e não está mais utilizando. Então, se é algo que você está pagando, uma assinatura no jornal, de uma revista, por exemplo, e você não a utiliza mais, cancela, vai sobrar mais dinheiro. Verifica também, aonde é possível diminuir. De repente, você pedia 10 vezes comida no aplicativo por mês, diminua para 5, já vai sobrar mais dinheiro. pegar o plano aí, de telefone, celular, internet, que é possível você pegar uma velocidade menor e reduzir, já reduz mais um valor. E assim, você vai vendo, onde é possível diminuir, alguns, alguma quantidade aí, que você gasta. Logo, vai sobrar mais dinheiro, além daqueles 10% que você ganha, e você investe. Lembrando que, naquele 10%, vale para todo mundo, indiferente se você é CLT ou não, qualquer fluxo de entrada de dinheiro que entrar, 10% tem que ir para investimentos. Beleza? E agora, a terceira dica, que é a que mais faz sentido, a que mais te ajuda, a que mais vai te dar retorno, é geração de renda. Sim, você aumentar suas receitas, você aumentar suas rendas. Ela pode ser uma renda extra, por exemplo. E até eu deixo a sugestão na descrição, no primeiro comentário, sobre 500 ideias de geração de renda extra. Qual é a renda extra? Vamos supor, você ganha 2 mil reais por mês. Você conseguir gerar de mil reais de renda extra, você subiu para 3 mil reais da sua renda. Se com 2 mil, você já conseguir investir 300 reais por mês, com mil reais extra, concorda comigo que desses mil, provavelmente você vai conseguir investir 600, 700, 800 a mais, o que já podia investir. Então, isso vai transformar a sua realidade financeira, vai fazer com que você invista valores maiores, vai acelerar a sua construção de patrimônio, liberdade financeira, entre outros. Então, é muito importante. Siga essas 3 dicas que vão te ajudar bastante. Beleza? Então, deixo sugestões, tanto na descrição, como no primeiro comentário fixado, para você aprender mais sobre investimentos, da renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também de imóveis. Confere ali que vai te ajudar bastante, ok? Também peço para você, a moedinha de troca, curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho, para que você seja notificado, quando sair vídeo novo. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que eles vejam sobre investir 300 por mês, vale a pena. Então, qualquer dúvida, também pode escrever nos comentários, certo? Então, um grande abraço, e até o próximo vídeo.